E foi isso que aconteceu com uma advogada de Anápolis, viu? Ela recebeu um PIX de 100 mil reais na sua conta, imagina só esse valor todo. Ela logo procurou quem tinha feito a transferência para devolver o dinheiro. Mas nem sempre é tão fácil assim receber de volta o valor enviado por engano. A surpresa foi grande ao ver o depósito de 100 mil reais feito através de um PIX para a conta bancária dela. Jéssica é advogada e conta que a transferência veio de uma seguradora contra a qual uma cliente moveu uma ação. Ela ainda guarda os comprovantes da movimentação financeira. Era esse valor de 100 mil reais e aí de pronto já apareceu para mim quem tinha depositado, eu vi que era a seguradora. E aí imaginei que tivesse relação com o acordo que eu tinha feito. Jéssica explica que depois de um acordo ficou decidido que a empresa pagaria 14 mil reais para a cliente dela. Mas ao ser feita a transferência, houve um erro no valor. E que erro! Assim que percebeu o engano, ela foi logo atrás da seguradora e providenciou a devolução do dinheiro excedente. Eu conferi o DAS, conferi o CNPJ para ver se estava devolvendo certinho e aí eu realizei a devolução. Aliviada depois de devolver o dinheiro, ela admite que qualquer um de nós está sujeito a errar na hora de fazer a transferência. Basta um dígito errado e aí já era. Geralmente tem as informações, né? Que a responsabilidade ali é sua, não do banco, né? Os dados é você que está informando. Você confirma? Então, todo mundo hoje em dia com a facilidade, que é o PIC, está sujeito a isso. O presidente da ASBAN em Goiás explica que quando erros assim são cometidos, cabe aos envolvidos resolver a situação. Quem recebeu o valor indevido tem a opção do PICS devolução, uma nova ferramenta disponível há alguns meses. Aquele que recebeu o recurso indevidamente por um erro, por qualquer coisa, ele ativa o PICS devolução, que faz um PICS ao contrário, né? Ele devolve para quem mandou, né? Para o remetente. Ele explica ainda que os bancos pouco podem fazer para contornar o erro. E caso a pessoa que recebeu o dinheiro não devolva, quem fez o depósito errado precisa procurar a justiça. Não há previsão legal que permita ao banco a iniciativa, mesmo que demonstre que houve um erro, tem que demonstrar para o titular da conta e ele que tem a prerrogativa de comandar o desfazimento da coisa. Obrigado.